Salve, salve moçada, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo Porque o último vídeo que eu postei sobre o Hill Muita gente comentou, ah, ele já tá atualizado e tal Mano, não tá atualizado ainda Tem uma versão fechada somente pra quem tem acesso aí A galera lá do Discord, um grupo especial que tem lá Que tão testando aí as melhorias E só depois que eles testarem tudo Tudinho, tudinho mesmo Questão de NFT, de skin exclusiva De boss, de chef, de zumbis, movimentação Sons de armas e tudo mais Depois que eles fizerem todos esses testes Aí sim, eles vão atualizar na Steam Mas por enquanto não está atualizado na Steam, beleza? A versão que eu tenho aqui ainda é a versão antiga Que foi do ano passado, tá? Essa aqui é a versão da Steam, beleza? E aqui na Steam, como você pode ver Eu vou entrar aqui na página da loja do jogo, tá? Aqui é a página na loja do jogo Tá pausadas as vendas na Steam, tá? Tanto as vendas na Steam estão pausadas Como também não está Só se você conseguir uma chave, tá? Se você conseguir a chave, você consegue adicionar Mas por enquanto está pausada a venda aqui, tá? Não está sendo vendido o jogo Porque eles estão testando Desenvolvendo aí as melhorias, beleza? O jogo foi lançado dia 30 de julho de 2021 Com muitas controvérsias aí Muita gente reclamando do jogo que estava ruim Que estava mal otimizado Que tinha lag Eu estou desde a data do lançamento Eu estou jogando, tá? Desde quando lançou ele eu estou jogando Só que eu não consegui a beta para trazer aqui para vocês Essa que a galera está testando, tá? Então o que eu sempre trouxe aqui nos outros vídeos Foi somente aí a versão que eu tenho Beleza? Eu já consegui quatro, acho que três chaves Eu comprei duas Eu ganhei uma A primeira foi eu que eu ganhei A segunda eu comprei para um amigo meu A terceira eu comprei para o meu filho E ganhei outra para um outro filho meu Que eu tenho três filhos Mas só dois que jogamos Então eu ganhei duas chaves E comprei mais duas, beleza? Então foi assim que aconteceu comigo aqui Minha situação com o Rio aqui Com o Rising e o Bivion Tá Dito isso, galera Olha só como é que está aqui, tá? Então a última atualização que teve no jogo Foi falando aqui A Nice Team foi falando sobre a atualização A grande atualização que iria acontecer Eles postaram isso aqui dia 1º de dezembro, tá? Primeiramente agradecemos a você por ter trazido até aqui Aí ele falou aqui Que a gente vai ganhar essa skin aqui Eu já resgatei a minha Mas até agora não chegou Só quando atualizar Tá Tá falando aqui sobre a gameplay O movimento aqui Ele mostrou aqui as telas Muita coisa bacana aqui Sobre o barco, né? Que vai ter agora um barco Que vai ter muita coisa Inclusive, galera O... Tem um canal aqui no YouTube Bravo E um outro canal também Eles postaram aí muita coisa Referente a isso aqui Tem a página do Discord, tá? Da Hill, tá? Eu vou dar uma mostrinha aqui pra vocês Aqui Esse aqui é o Discord do Hill Tá? Aqui, ó Acontecendo agora Play Your Skin Pra receber a skin E aí, mano Tem aqui, ó Tô no Discord do jogo Tem tudo falando aqui O que eles estão fazendo, tá? Ó O primeiro vídeo que eles postaram Da fase de desenvolvimento Foi dia 5 de dezembro Eles postaram esse vídeo aqui Tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó Só baixar aqui um pouco Foi esse vídeo aqui O game Desenvolvimento É que foi mais só falando O que que eles estavam fazendo, né? Tudo em inglês Estão postando Porque eles estão usando Mercado Internacional Então postaram tudo em inglês Aqui não tem imagem de jogo Por enquanto Só foi postar isso aqui Dia 5 de dezembro, beleza? No dia 9 de dezembro Eles postaram isso aqui Foi o vídeo do senhor Bravo Que já fez já uma prévia De como que vai ficar O jogo, né? Tá? Então vamos entrar aqui No vídeo do senhor Bravo Deixa eu pausar isso aqui Ó No senhor Bravo aqui Eu vou deixar os links aí Depois dos canais principais De divulgação Ó No vídeo do senhor Bravo aqui Ele já mostrou O novo menu O novo lobby, né? Onde você vai escolher aqui O personagem, tá? Aqui já tá mostrando um lobby Tá? Aqui já fez uma pequena gameplay Mostrando como que tá dentro A vegetação A questão do tempo As novas vegetações Que tem ali dentro, né? Você pode ver aí Tá muito da hora, mano Eu ainda não Infelizmente Ainda não posso trazer Nenhum vídeo Referente a isso Porque eu ainda não consegui Acesso a isso aqui Que é um grupo mais fechado Um grupo mais presente Eu acho que como eu não posso Ficar muito presente Porque eu tenho outros projetos aqui Então eu ainda não recebi isso aqui Essa versão aqui Pra poder testar E trazer aqui pra vocês E falar realmente Como é que tá Na minha opinião, né? Porque a minha opinião É bem neutra, cara Sempre foi neutra Então Porque eu questiono muito Eu critico muito Porque eu sou um jogador Noob Iniciante Então eu questiono mesmo, mano Se eu ver uma coisa errada Eu vou questionar Porque eu acho que a maioria Das pessoas tem que ser assim Tem que ter sua opinião Não é porque você Ganhou uma chave Que você vai ficar babando Não, mano Você tem que ter a sua opinião Certo? Então Se eu vejo errado Eu vou questionar Se eu tiver errado Vou pedir desculpa Se eu não tiver errado É aí a pessoa Que peça desculpa pra mim Beleza? Vamos lá Então aqui Eu mostrando aqui Como é que tá aqui o jogo Ele mostrou aqui Isso aqui seria a área safe Tá? É o safe global Onde você vai poder Lutear no mapa Coletar as moedas De NFT Que vai ter no jogo E você vai chegar Pra essa Dessa base aqui E ali dentro Você vai ter um inventário global Onde você vai salvar As suas coisas Só que aí Detalhe, mano No caminho disso aí Você pode ser abatido E se você for abatido Você vai perder tudo Beleza? Aqui na porta Na frente aqui Dessa safe zone Vai ter uma equipe Com drones em cima Que vai estar mapeando Na hora que você chegou Nessa parte aí Você vai ter que se identificar Pra você poder passar Certo? Se você não se identificar Se você estiver vindo Correndo e tal Vai ser abatido na hora Uma coisa assim, mano Eu não entendi muito bem Vou me especializar sobre isso Mas vai ter uma equipe aí Protegendo esse local Pra não acontecer nada Olha o inventário Como é que tá, mano Tá muito bonito o inventário Tá aqui o bonequinho, né? Ficou mais estilo PUBG, né? As armas As skins aqui As armas No caso aqui Tá com uma AK E uma G36 Se não me engano Tá aqui os medicamentos Bolsos Colete Aqui o que vai no colete Aqui a mochila Arma branca Luvas Capacete Arma de mão Vamos seguir aqui pra frente Aqui, ó Tem mais vídeo aqui dele Vou deixar pra vocês pesquisarem O vídeo e entrar no canal Do senhor Bravo aí E dar uma olhada Nesse vídeo aqui Que tá muito da hora Beleza? Ou mais pra frente aqui No dia 9 de dezembro Teve um outro vídeo Do senhor Bravo E do Padix Tá? O Padix Que é outro, digamos assim Influenciador aqui do jogo Que tá trazendo Sempre aí É um influenciador Oficial do jogo Digamos assim E ele prestou A nova build aqui Da atualização No dia 9 de dezembro Vamos dar uma olhada aqui Abri aqui o vídeo dele também No vídeo do Padix Deixa eu pôr aqui Tela cheia pra gente ver, ó Esse aqui ele já falou Mostrou Vai ter aqui Onde vai ter os carinhas lá Limpando Ali a base Aqui é na Safe Zone Tá? Aqui tem um carinha Pra você conversar com ele Esse aqui é o novo vídeo Do Padix Também que ele fez Tá? Mostrando ali tudinho E ele fez um Hoje Na data que eu tô gravando Esse vídeo Ele fez um outro vídeo Já mostrando mais melhorias Da build Agora vai ter aquele suporte aéreo Aquele avião Que vai trazer Um airdrop Tá? Com equipamentos De proteção E de armamentos Também Então você tem que ficar ligado No céu E embaixo E outra coisa que muita gente questiona É a questão da claridade do jogo Ah, é muito escuro Mas é isso mesmo É um jogo de sobrevivência Barra Barra Battle Royale Só que aí Quando é à noite É à noite É escuro Claro que tem gente Claro que tem gente Que vai estar burlando aí Usando o brilho no máximo E tal Pra poder ver Visualizar melhor Mas à noite É escuro Por isso que você tem até Vai ter Na primeira versão Não tinha lanterna A lanterna você tinha que usar Ela na mão Agora nessa versão Da build Eu fiquei sabendo Que vai ter uma lanterna Que você vai clopar No cano da sua arma E aí você vai poder Iluminar em sua volta E aí vai ser melhor Vai ficar bem melhor Porque você vai estar iluminando E vai poder atirar Bem da hora mano Vamos ver aqui mais pra frente Aqui ó Aqui ó Como é que fica ainda aqui Os personagens Aqui são os caras Que estão no grupo dele Que ele chamou E fica aquilo ali Mano que tá muito da hora Mas chega de uma relação Vou mostrar aqui pra vocês agora Vamos aqui Na última No último aqui Vocês entram no Discord Aqui do Rio X Que agora mudou o nome É Rio X E aí vocês vão ver Tudiam certinho aí O que que tem de novidade Aqui dentro Vamos abrir aqui Esse aqui é o último vídeo Que eles postaram Que é o update semanal Tá mostrando aí Sobre a nova arma Que vai chegar A M802A1 Barret né A Barret Tá O airdrop Que vai tá caindo né Com NFTs Ou integrados A área de medicamento A área do hospital Onde você vai poder Tá se salvando Aí se curando Tá É Isso aí eu não lembro O que que é Tá Mas basicamente Foi esse aqui Foi um vídeo bem curto Que eles lançaram Esse vídeo Foi postado aqui Falando Dia 26 de janeiro Hoje eu tô gravando Esse vídeo dia 29 Beleza Então vamos entrar aqui No jogo Pra vocês verem Como eu falei Não tem atualização Ainda aqui Aqui minha biblioteca de jogo A última atualização Foi dia 1 de dezembro Eu tô jogando quase todo dia Eu entro Pra ver se tem alguma coisa Tanto é que a minha última sessão Foi ontem Vou entrar agora Pra mostrar pra vocês Como é que está Aqui o jogo Na data de hoje Da gravação desse vídeo Sem atualização ainda Tá Então ele ainda tá Praticamente do mesmo jeito O lobby ainda é esse aqui Tá Aqui é o play now Aqui não tem ninguém jogando Só tem 4 servidores disponíveis Vamos dar um play aqui Veja só Ainda tá Esse mapa aqui Vamos lá Então ele tá assim Tá vendo aqui Tá a mesma vegetação O meu preset aqui De gráficos Eu tô utilizando aqui Tudo no alto Tá Um blur Level Moders Tá Não tem resolução Tá tudo padrão ali Eu deixo padrão Do jeito que veio o jogo O que ele achou A melhor forma Pro meu PC Executar o jogo Beleza Claro que tem gente Que tem um PC mais fraco E vai usar de outro jeito Aqui ó As armas ainda estão No inventário Ainda tá antigo Tá daquele outro jeito Deixa eu pegar aqui uma arma Bem que eu tenho um zumbi Vamos ali dar uma olhada No zumbi ainda Ele ainda está Aqueles mesmo zumbi Então não atualizou Ainda o jogo Tá Pra quem tem Da Steam A menos que você faça Parte do grupo Fechado Que eles mandam A build pra você Um jogo Separado E você instala E aí você pode testar As melhorias Como eu não tenho Eu fico sempre Entrando nessa versão Aqui pra ver Se tem alguma coisa Diferente Ou não Por enquanto não Olha lá O zumbi vindo ali Ele ali é um zumbi Ainda que eu sou ruim De uma portaria Aí matei Uma coisa que eu achei Ruim nesse jogo É o seguinte É que quando você Elimina zumbis O player Não Mas vai subir E não te dropa nada E eu acho Que tinha que dropar Alguma coisa Entendeu Eita caraca Agora ferrou Ainda tá bem Bugadinho ainda Essa versão Ele tinha que dropar Alguma coisa Tipo esse zumbi aqui Ele tá com coldre Aqui poderia dropar Uma arma Ou pelo menos munição Ele tinha que dropar Alguma coisa Mas não dropa nada Infelizmente Não dropa nada Isso que é ruim Depois do jogo Depois de um tempo Ele desaparece Aqui eu vou Três oitão Vamos ver quantas munição tem Aqui a visualização de munição Como que é bonito Eu achei muito bacana Essas animações Ainda não tinha visto Nenhum jogo Talvez uma pessoa Já viu Ah mas você tá em tal jogo Mano Eu não tinha visto Então Por isso que eu acho bem bacana Aqui a K Mas é isso galera O vídeo é mais um informativo E um básico É isso moçada Agradecer os inscritos Aí ó Kaiquei 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 RLQ Iago Mahatma E o Stalker Que foram os últimos Que se inscreveram Aqui no meu canal Isso aqui galera Essa tela aqui É do canal Que eu faço live Uma ponte de gameplay Link na descrição Eu sempre faço live E aí tem os inscritos Tem uma meta ali Que eu tô tentando Comprar um outro fone Se você puder Deixar um like aí Se inscrever lá No outro canal Pra ajudar Eu agradeço Valeu Então é isso moçada Eu vou ficando por aqui Se você quiser Se inscrever também Com o canal Mano Tem o QR Code Aí na frente Tá Bem aqui Ali embaixo Aqui Esse QR Code Aqui Você aponta o celular E copia E manda Ou entra no link Ali Live Pix.gg Barra Mahatma Pontes Tá Aqui Você pode estar ajudando Aí a partir de 1,50 E pra tarde Dando a gente Beleza Então é isso moçada Eu vou ficando por aqui O vídeo ficou um pouquinho longo Mas é isso Eu queria trazer aqui Um breve Descrito E que muita gente Tá comentando Que já O jogo atualizou Atualizou Não mano Ainda não Atualizou Somente com o grupo fechado Beleza Então é isso Eu vou ficando por aí Que eu sou uma ponta Que todos com Deus E eu ó Fui